Paula foi às compras garantir os presentes da família para o fim de ano. E uma das formas de presentear vai ser através do amigo secreto. Apesar de ser com poucas pessoas, mas é uma tradição que não pode faltar, né? Que é a forma de demonstrar amor pelo outro, mesmo que seja uma lembrancinha, não pode passar batido. Na casa da Cláudia também vai ter amigo secreto. Sempre tem uns presentinhos bacanas, que agrada, com preço bom, super legal. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que um a cada três brasileiros pretende presentear através da brincadeira do amigo secreto. Uma maneira econômica de não deixar o Natal passar em branco. A nossa previsão é que tenha um aumento aí nas vendas e um incremento nas vendas devido à demanda reprimida que nós encontramos aí durante a pandemia. Esperamos que realmente seja um Natal aquecido. mesmo com essa nossa previsão de valores menores na aquisição de presentes para o Natal de 2020. A maioria tem a intenção de gastar entre 50 e 64 reais. Para o gerente de negócios da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, uma boa oportunidade para apostar na venda de kits e de produtos que se encaixam nesse perfil. Ele focar em produtos que ele consiga dar a margem de desconto que chega a esse valor, fazer esse produto que já tem esse valor agregado, né? E oferecer, fazer promoções, divulgar bastante, tanto nas redes sociais quanto nas suas lojas físicas. As vendas devem movimentar em torno de 5,6 bilhões de reais. Um índice 9% menor do que no mesmo período do ano passado, mas esperado diante de um cenário de pandemia. A queda era natural. A gente já esperava essa queda. A gente pensava até que ia ser um pouco maior, mas não foi. Os números mostram que vai ser melhor que novembro, vai ser melhor que outubro. Então, o entrasado realmente tem que se preparar e estar atento para poder não perder essas oportunidades. Para alguns, este ano a brincadeira foi suspensa por cautela em função da pandemia. Mas os presentes não vão faltar. Uma troca de presente fica todo mundo feliz, se sente mais aproximado. Porque hoje você não pode abraçar ninguém, não pode ter um carinho, né? Como a gente tinha antigamente. Então, uma troca de presente sempre é bom. Bom relembrar, bom ser lembrado.